Sobre a liberação de algumas atividades, a gente já falou de um decreto que foi publicado ontem que mantém o toque de recolher em Três Lagoas, esse horário de restrição de circulação das pessoas nas ruas começa meia-noite, vai até às 5 da manhã, até então estava até às 23 horas, agora a Prefeitura reduziu mas vai manter. O Governo do Estado suspendeu o toque de recolher em todo o Mato Grosso do Sul mas fica a critério de cada município se mantém ou não o toque de recolher. Por enquanto, a Prefeitura de Três Lagoas decidiu manter o toque de recolher. Eu conversei com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Maria Angelina Zucchi que falou sobre essa decisão. Bom dia, Ana. Nós estamos vivendo nesse momento a queda no número de casos da doença, de hospitalização, de óbitos estamos tendo ampliação de vacinação, então é o momento de começar a flexibilizar. E Três Lagoas não foi diferente. Tivemos reunião na semana passada, vamos ter na próxima semana também e na última semana ficou estabelecido aqui em Três Lagoas um toque de recolher a partir da meia-noite. Já foi um avanço e nós vamos reavaliar para os próximos dias e volta novamente a discussão na próxima semana para ver se vamos seguir com o Estado ou se vamos continuar com o nosso toque de recolher. O fim do toque de recolher é o momento, nesse momento, apesar da redução? Isso não pode fazer com que futuramente o número de casos possa aumentar, Angelina? O que nós vivenciamos agora, como eu falei anteriormente, a razão das quedas, mas temos também a nova variante Delta, que está aí no Rio de Janeiro, apontando já na maioria dos municípios, o Brasil tem mil e poucos casos já da nova variante, então é um momento de ter muita cautela. A flexibilização acaba sendo necessária em razão do tempo que a gente já vem com essas restrições para atender também setores da economia, isso também é preciso, mas a cautela ainda é o nosso ponto principal. É uma variante nova, o que se sabe é que ela é de alta transmissibilidade, embora tenha até mesmo uma letalidade um pouco menor, mas a partir do momento onde você tem um número muito grande de casos, você faz pressão sobre os serviços de saúde, o que acaba acarretando também um aumento no número de óbitos. Então, nós somos bem cautelosos em relação a isso, estamos discutindo, avaliando, vendo como a doença está se comportando em outros locais, para que a gente possa ter parâmetro, porque este momento é um momento novo outra vez. Então, a cada momento novo, a cada cenário novo que ocorre, nós precisamos de novas estratégias. Outras atividades também foram liberadas, por exemplo, a sinuca, jogos de mesa, que estavam proibidos, a aferição também da temperatura não vai ter mais necessidade nesse momento? Exato. Esses jogos, eles já estavam restritos desde o início da pandemia, então, agora que eles estão sendo liberados. E a aferição de pressão nesse momento, o que está sendo mais importante, e aqui a gente faz um apelo para a população, é o cuidado que todos nós devemos ter com as formas de prevenção. Ou seja, flexibilizou, o Estado fez um toque de recolher que suspendeu esses horários, mas o uso de máscara é ainda obrigatório, o distanciamento é muito importante, não aglomerar é o principal que nós precisamos ainda manter. Lembrando que nos próximos meses nós já teremos feriados, prolongados, já vamos entrar novamente para as festas de final de ano e precisamos manter esse distanciamento durante esse período todo. Infelizmente, ainda há necessidade da máscara e a gente diz felizmente que nós temos a máscara como um importante meio para fazer a prevenção da doença, seguido de não aglomerar, isso também é importante. Diante disso, a aferição da temperatura por si só, ela deixou de ser primordial. Então, estamos pedindo a colaboração das empresas que realmente cobre o uso da máscara no seu estabelecimento e mantendo o número de pessoas compatível com o tamanho do estabelecimento. Agora, nas escolas vai continuar a aferição da temperatura? Sim, a escola tem já um plano a ser seguido e ela vai cumprir o seu plano. Agora, com relação a eventos, a prefeitura também aumentou a capacidade, era de 300, foi para 350, mas isso só para quem organiza eventos? Isso, para os organizadores de eventos. Eu gostaria de dizer que ainda não estão liberados dança na pista, música de grupos, isso ainda não está liberado. Está liberada a participação de eventos controlados, com números de pessoas, de acordo com o porte daquele estabelecimento, com toda uma responsabilidade dos organizadores dos eventos. Na avaliação da senhora, que já acompanha a pandemia desde o início, está à frente do comitê, a vacinação, ela é a grande responsável por essa redução de casos? Está dando certo? Exatamente. As vacinas, todas elas são de boa qualidade e todas elas vieram para realmente fazer o controle da circulação do vírus. E o que tem se observado é que, à medida que nós aumentamos o número de vacinados, inversamente, a gente tem o número de doentes, ou seja, aumenta vacinados e diminuição do número de pessoas doentes. O que é importante em relação à vacina é ter a segunda dose, porque o seu efeito é a partir de duas semanas após a segunda dose. E nós temos ainda pessoas atrasadas na sua segunda dose. Vou aproveitar o momento e pedir a todos aqueles que já estão na época de fazer a segunda dose ou que atrasaram por qualquer motivo, que procure uma unidade de saúde para regularizar o seu cartão de vacina. Hoje, praticamente, restam poucas coisas para serem liberadas. Praticamente, está tudo liberado, Angelina? Falta ainda algumas coisas. Por exemplo, a dança ainda não está liberada, não está 100% liberado os espaços para os eventos. Então, a gente ainda tem bastante coisa restrita. E a maior restrição virá realmente de uma população esclarecida e com responsabilidade social em saber que, apesar de estar tudo flexibilizado, nós temos que ocupar esses espaços com regramento. Quem pode ficar em casa é, novamente, aquela frase. Fique em casa, escolha os locais que você vai frequentar, procure os melhores horários onde não se tem aglomeração. E, dessa forma, a gente faz essa transição desse período de restrição para um período de maior flexibilização. Quem sabe retornando o mais breve possível, o mais próximo do normal que tínhamos antes da pandemia.